Ó, gente, aqui é a entrada de Monte Verde, ó, o marinho tá indo muito rápido aqui, um aviãozinho, nossa, e hoje tá cheio, viu? Nossa, tá lotada de hoje. Ixi, eu até sei porquê, porque... Por quê? Ah, é feriado em São Paulo. É feriado em São Paulo e também férias. Estamos acabando. Eu não gosto disso. Afinal, não dá pra lá, olha. Eu quero tirar essa roupa. Nossa, tem muita gente aqui, hein? Eu acho a tarde que é melhor. Nossa. O que é isso? O que significa isso? Você desligou o vídeo? Não, não vou desligar não, tá bom. Pessoal, conheça aqui, Monte Verde. Apresentar Monte Verde aqui pra vocês. Olha que maravilhoso, que cidade mais linda. Olha que maravilhoso, que cidade mais linda. Nossa, tá lotado isso aqui hoje. Nossa, tá lotado isso aqui hoje. Hum... E férias, né? Ah, pessoal, tá lotado isso aqui. Tá lotado isso aqui, não. Apresenta Monte Verde para o povo. Estou filmando. Olha que lindo, gente. Ó. Tem fundia. Música. Livro. E tem um vaqueiro também. Tem dois vaqueiros aqui agora. Ó, tem um aqui. É um vaqueiro lá, ó. Ou melhor, só tem um. Só existe um. Esse é o Charles. É o Charles Vaqueiro. Parece a Suíça. Ó, tá... É 19 graus. Graus. 19 graus. 19 graus. Graus. Aqui parece a Suíça. É a Suíça. A Suíça brasileira. É grau mesmo, amor. É grau. Grau. Ai, que é. Isso dá de ser chato.